Se você levar aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez minutos, o capítulo você faz uma hora. O que que cria uma confusão aqui é o seguinte, quando a pessoa entra aqui no monográfico pela primeira vez, quando ela olha pro Word, né, o que que ela vê? Ela vê os capítulos aqui e o texto aqui pra ela digitar, né, ela pode digitar aqui à vontade, certo? Quando ela clica num capítulo aqui, ela vê o texto, tá vendo? Ela clica aqui e vê o texto. No monográfico, ele tem essa diferença reação. Você clica aqui, você vê o texto aqui, um pouco similar ao Word, porém, você não consegue mexer aqui, ó. Apenas leitura aí, o aluno, o iPhone, né, como que eu faço? Então, por quê? Porque você só pode escrever usando assistentes, tá? Ou você vem nesse botãozinho, que aí ele fala, ó, aqui é por sua conta e risco, aqui não tem assistente. Aqui é o assistente e aqui é um construtor. Esse construtor, ele é engessado em um método só, um método conceitual expositivo. Esse daqui não, esse daqui varia de acordo com o capítulo. Então, você vai clicar aqui e aí, agora à esquerda aqui, parece que são mais capítulos? Não, isso aqui são parágrafos que você tem que fazer. Primeiro, você tem que focar na importância do tema, que vai escrever. Depois, na definição dele, depois nas práticas, benefícios, nove tendências. E fechou o capítulo, acabou. Passa pro próximo, entendeu? E cada um é um parágrafo. Veja, aqui tem um exemplo, tá? Como você pode chegar, uma instrução, né? E aqui é um exemplo, ó. Basicamente do que precisa. E aí, você tem que escrever aqui embaixo. Isso aqui tá bagunçado porque eu tava dando aula na última aula, né? Tá? Aí você terminou, escreveu, olhou aqui, escreveu aqui, olha as regras, assim, tem uma coisa pendente, vai acertando. Lembrando, as regras, ela é um acerto técnico, né? Se você faz um texto todo embolado e tal, e as regras verifica que tá tudo bem, beleza. Então, você tem que sempre procurar fazer igual o exemplo aqui, ó. Igual o exemplo. Em termos de tamanho, em termos de tamanho de parágrafo, tá? O conteúdo do parágrafo tem explicação aqui. Você vai avançar e ele vai pra definição. Agora é a hora de definir. Muito simples. Tá aqui um exemplo, tá? Tem leitura complementar, às vezes, assim, ó. Aqui tem um pronto pra você usar a inteligência artificial pra te ajudar. Claro, se você usar o monografo, você não vai precisar disso. Você vai aprender a fazer isso aqui. E aí, ó, as regras, tá vendo? Bate, tá tudo certo. Tá aqui o exemplo, tá bom? E assim você vai progredindo. Quer dizer, se você levar aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez minutos por capítulo, você faz uma hora. Dez minutos ou mais, né? Uma hora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis bloquinhos. Tem uns bloquinhos que você vai levar mais. Tem uns bloquinhos que você vai levar menos. E pronto. Concluiu. O capítulo vai vir pro texto, vai vir pra cá. Já escrito. Tá? E aí você vai passar pro próximo. E vai repetir o processo. E esse é o jeito mais rápido que você tem de fazer. Sem perder sua originalidade. Nem usar questões de inteligência artificial. Fazer tudo direitinho. Inclusive aqui, vou voltar no assistente. Vou voltar aqui no bloco dois. Aqui, ó. Você tem a opção de usar essa varinha mágica que ela faz uma correção através de inteligência artificial. Porém, eu não faço a descaracterização do texto do aluno aqui, pra que não caia em farejadores de inteligência artificial, tá bom? E aí Tchau, tchau. Amém.